E outra coisa que eu queria chamar a atenção hoje, o Portal Wall divulga uma matéria com dados de um site, enfim, especializado em contas, em gastos de clubes e tal, e ele aponta, inclusive, o Flamengo como o time brasileiro, como o 17º eleito, 18º eleito, 18º eleito que mais gasta com salários, o mais caro do mundo, e nessa conta o Palmeiras está lá embaixo, na lista dos 50. Essa conta aí me gera uma desconfiança, o Flamengo não discrimina mais o que ele gasta mensalmente com salário dos jogadores em relação a todo o clube, eu não sei se os números que foram utilizados nesse levantamento, se eles conseguiram discriminar, porque eu já vi matérias, inclusive, assim, acho até que o Flamengo deveria discriminar, é um balanço do Flamengo super detalhado, futebol custa tanto, o clube todo custa aquilo, então não sei se isso aí inclui todo o gasto do futebol ou de todos os funcionários, todo o clube, né? Eu tenho essa dúvida aí. Isso aí, quando você falou, eu também acho estranho, se for só salário, o Flamengo não é... Então, mas em cima do que o Mauro falou, pode ser isso, pode ter essa, digamos assim, essa distorção, né? Eu acho um pouco demais o Flamengo estar nessa folha de pagamento pela questão do câmbio. Claro que eu ia falar, eu também. Libra. Só se for o clube todo, né? Se você comparar o custo dos times mais baratos da Premier League, eles batem ali com os mais caros do Brasil. Nessa relação deles? Sete por um, gente. Nessa relação deles. Ó, na Premier League mesmo, né, Mauro? Você já vai ter uns 14, 15 quilos. É que o critério, o que eu acho, eu acho que em cima do que o Mauro falou, eu peguei a linha aqui. Quer dizer, se esse critério foi usado, foi usado para todo mundo, não foi só para o Flamengo. Sim, sim, sim. Então, nessa estatística que eles colocaram, eles colocam os seis primeiros, seis ingleses. Depois eles colocam três italianos. Ah, e tem o PSG, que é o líder geral. Depois eles colocam dois espanhóis. E depois eles colocam um francês, que obviamente é o PSG. E em 18º lugar, nessa lista, no critério que eles usam, é igual o ranking da FIFA que eu brinquei com o Mauro, foi da discussão sempre, né, ontem, eu falei para o Mauro isso aqui, pertinho dele aqui. Então, em 18º aparece o Flamengo, né, o Corinthians, o Palmeiras aparece em 38º. Um pouquinho atrás do Atlético Mineiro. Isso. Não, e o Corinthians em 45º. Sim. Nessa abordagem deles. Claro que eu não conheço os detalhes, como é que foi feita a conta aí. Só estou dizendo que é esse o ranking que... Eu acho que esses rankings, assim, é muito difícil de serem montados, porque, assim, esses números nem sempre são tratados da mesma forma, não tem a mesma... A devida transparência em todos os clubes, nem todos os clubes são tão transparentes. É que nem a acessão do Transfer Market para se guiar. O Transfer Market não é um site, são só estimativas. Tudo ali é estimativo. Tem gente que trata o Transfer Market, que é um site, como se fosse uma bíblia. Pode ser ver com uma referência ali, você vê ali que são tudo estimativas. Não são números... Fulano de tal vale 8 milhões de euros. É uma estimativa. E mesmo os valores que são colocados ali... Pode valer 15 ou 5. É, muitos valores ali são estimativas, quase todos. Ali o Rodrigo Capello, uma vez, fez um filme sobre isso, muito interessante. E a imprensa em peso segue números desses. Não, eu acho que a classificação, de fato, ela é até menos importante, porque ela pode variar a cada dia conforme muda o câmbio. Também, também. O euro está desabando. Isso aí. Então, também é natural que aí diminua um pouquinho de Femais, porque os ingleses são pagos e cotados em libras. Mas o que me chama a atenção é exatamente essa discrepância entre os brasileiros e o Corinthians aparecer mais ou menos perto de Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí, eu acho que isso é um dado... Será que os jogadores que o Corinthians empresta e paga a parte do salário estão nesse cálculo? Não sei. Talvez ele gaste até mais do que o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Corinthians empresta muita gente pagando. Pagando salário. Dois terços, metade. Pois é. Então, isso entra no cálculo? Também não sei. O Palmeiras tinha o Lucas Lima no Fortaleza e pagava quase tudo. É muito difícil chegar nesses números assim com precisão, entendeu? É muito difícil. E esse é um outro ponto. O Corinthians é o clube que há pouco tempo era, se você ainda é. Que mais tinha jogadores emprestados. O site Meio Timão fazia os levantamentos. É uma coisa assustadora, assim. Dezenas de atletas. Olha o João, o Tom Cafu, que a gente estava brincando aqui. Outro dia que estava no Cuiabá. O Luan foi agora para o Santos. O Corinthians que paga. Gente, é um rival direto. Um tradicional rival. O Corinthians está pagando o salário do Luan. Só isso já mostra... Isso aí é a hashtag gestão. Gestão. Quando eu vi a folha... Eu achei só aquela folha de paga porque eu não li a matéria toda. Eu só vi a chamada. Eu digo, não, os três de Portugal é mais caro por causa do câmbio. Talvez o Sporting não. Os dois holandeses... Talvez o Sporting não. Por causa do câmbio. Por causa do câmbio. Não, sim, mas eu acho que o Flamengo ainda... Sete para um é muita coisa. Sete para um é muita coisa. Os dois holandeses... Aí eu já vi pensando. Na Alemanha, Borussia, Bayern. Borussia, Bayern e Leverkusen. É caro. Ah, João, Vope. Pelo dinheiro. Você pega, por exemplo, o Gerson saiu do Flamengo. Na Itália, o Napoli... Ele foi para o vice-campeão. O time que depois virou vice-campeão francês, o Olímpico de Marseille. Ele foi ganhar menos lá? Não, isso é... Pelo dinheiro, pelo câmbio. Só pelo câmbio. Pelo câmbio. Não fui para vocês. Não, a Premier League, como disse o Mauro, quase todos vão pagar muito mais. Português, eu botaria Benfica e Porto. Acho que o Sporting, não. Mas no Brasil, esse é o ranking? No Brasil, no futebol brasileiro. Que a gente está vivendo aqui. Ah, com certeza o Flamengo é o que mais paga. É isso. Sem dúvida. O Flamengo, depois dele, seria o Palmeiras? Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro ou o Corinthians, hein? Na Primeira Liga não tem nem graça. O Corinthians, em termos de salário... O nosso Flamengo subiu, já subiu com um bilhão na conta. Qual time brasileiro que já faturou um bilhão? É surreal. Ô, Vope, mas o Corinthians, em termos de salário, pode até bater o galo, sabia? Eu acho que bate mesmo. Um jogador de emprestado... Você pega Cássio, Fagner, Rio de Alpera, Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho. A fonte de pagamento tem que botar toda a sorte dos atletas, até os atletas emprestados. É. No dia lá, conta no dia 5. Tá certo. Eu tinha visto algo parecido, vai, uns dois anos atrás. E, de fato, os grandões do Brasil estavam naquele nível, assim, de Valência e Sevilha na Espanha. Estavam o quê? Eram quarto, quinto lá na Espanha. E aí, Flamengo e Palmeiras estavam pertinho desse... Ele foi de pagamento. É. Mas também tem uma coisa, quer dizer... Esses clubes, eles acabaram repatriando jogadores, pagando bem, pagando... E... Agora, o problema, pra mim, não é nem a questão do ranking. Palmeiras, enfim, se a gente dividir isso aqui por 12, dá mais ou menos 20 milhões por mês. Que é o que todo mundo imaginava, e já foi dito, que o Palmeiras, de fato, gastava com o futebol. O que me chama a atenção é exatamente... Veja, primeiro, a diferença do Flamengo. Pros outros, o Flamengo é um clube que contratou mais estrelas nos últimos tempos. É uma política. O Flamengo é um clube que olha pra Europa. Dificilmente hoje ele vai garimpar alguém aqui no mercado interno, né? Porque é um clube que tem muitas razões pra isso e tal. Ele é uma, enfim, uma opção muito clara de trazer jogadores com experiência europeia e tal. E não é à toa que se torna um clube tão vencedor. Agora, o problema todo é exatamente a gastança de quem não faz receita pra isso. Porque se o Flamengo gasta, de fato, o que tá lá, coisa de quase meio bilhão por ano, veja, isso dá mais ou menos uns 40, 45% que o Flamengo faz de receita no ano. Agora, o Corinthians, por exemplo, gastar 200 e alguma coisa, já não sei se ele já não tá invadindo uma parte maior do que ele fatura por ano. Então, a chance de dar errado esse modelo é muito maior. E veja, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, o Corinthians e também o Atlético Mineiro, também o São Paulo e tal, eles são muito, mas muito dependentes de premiações. Mas não é que é dependente de fazer boas premiações dois, três anos. Eles têm que estar todo dia no laço. É aquele cara que ele sabe que ele tem 10 mil de dívida pra pagar no mês, mas ele não sabe se ele vai fazer essa grana. Então, ele vai depender de algum tipo de aporte. Então, ou faz. É risco. É risco. É risco toda a competição. Se um dia jogar mal numa oitava de final de alguma coisa, quebra o caixa de novo, porque ele tá contando com o quarto, ele tá contando com o semifinal. Então, essa política, ela é sempre muito temerária, porque ela tem tudo pra dar errado às vezes. Que é o que o Mauro sempre fala, né, Mauro? Se tiver fair play financeiro, Palmeiras e Flamengo vão sobrar em cima dos outros. Aliás, hoje o Rodrigo Martins, no blog dele também lá no UOL, ele publica um texto importante sobre a liga dos clubes, né, a Libra, né, e as conversas dos clubes sobre fair play financeiro. Até citando o projeto que a CBF tem engavetado já há um bom tempo, feito pelo César Grafietti, que é, digamos, o maior especialista aí no assunto, né, finanças de clube, o cara tá morando na Europa um tempão, lida com muita gente por lá, conhece os detalhes mínimos dos modelos, diferentes modelos de fair play que existem no futebol pelo planeta. E a necessidade de adoção, segundo o Rodrigo relata, ela parece que já tá sendo incutida na cabeça dos integrantes da liga, que são os clubes, né, porque eles querem trazer investidores. E pra você trazer investidores, você tem que ter transparência, você tem que ter as contas em dia, né, você vai trazer... só na cabeça de gente muito sonhador, né, falamos aqui sobre um caso desse, né, ah, eu quero investidor, mas eu continuo comandando o futebol. Pô, que coisa maravilhosa, né, é o Papai Noel, né, o cara vai chegar num determinado clube com muitas dívidas e ele fala, olha, tá aqui o dinheiro, eu vou pôr uma porta, e vocês façam o que vocês bem entenderem. Nem Messenas faz isso. Messenas interfere, Messenas dá pitaco, Messenas quer mandar, lógico, manda em tudo, na verdade. O Messenas põe o dinheiro, mas ele se mete o tempo todo, óbvio. O cara vai botar o dinheiro dele de bobo. Ele pode não ser oficialmente o dono do clube, mas ele vem no clube com o dono na prática. O dono informal. Então, esse é um ponto importante. Se isso acontecer, e aí tem uma grande ignorância, até na imprensa em parte, tem gente na imprensa que acha que o Fair Play financeiro geraria uma espécie de distribuição, nova distribuição de renda. Então, o Palmeiras ia pegar, sei lá, três jogadores bons e vai espalhar. O Flamengo ia pegar quatro jogadores bons, não vai fazer. Não vai fazer. Quem tem organização... A questão é você justificar quanto você ganha. Eu ganho, arrecado tanto, eu gasto tanto, ok. E aí ele cita na matéria, inclusive, os cuidados, as discussões sobre times formados artificialmente. Ou seja, que não tem recursos para ter aquele elenco. E aí ele cita o Manchester City. Óbvio, o Manchester City, o Newcastle, o PSG, todos esses clubes, não tinham nem de longe receita próxima para montar os times que foram montados. Mas no modelo que existe lá na Europa, eles conseguem. E porque também tem algumas situações situações em que o Fair Play Financeiro parece mesmo que é adriblado. Já houve a polêmica no Manchester City que ia ser punido. Não foi. Teve o caso, que é hilário, da contratação do Mbappé pelo PSG junto ao Mônaco. Ele foi emprestado por um ano para não ferir o Fair Play Financeiro. Aí tinha uma clausula que dizia o seguinte, se o PSG for rebaixado, o negócio é desfeito. Óbvio que o PSG foi campeão, não foi rebaixado. E o Mbappé depois, na outra temporada, aí você contrata. Ou seja, você forja, mais ou menos isso, um empréstimo. A negociação está toda acertada. Olha, é coisa de compromisso de compra, né? Que agora tem muito isso. Você pega emprestado, mas você já está com o compromisso de ter que comprar o jogador. Obrigatoriedade. Quando é uma coisa feita de forma esportiva, você coloca metas. Olha, eu estou pegando emprestado o seu jogador, mas eu quero ver se ele vai vingar no meu clube. Se ele atingir tais metas, você bota ali metas razoáveis, assim, factíveis. Jogar tantas partidas como titular, ter um desempenho X, Y, Z, eu sou obrigado a contratar. Se ele for um fracasso, eu te devolvo. Se o Corinthians fizesse isso com o Luan, quando trouxe no Grêmio, teria devolvido, porque o Luan não atingiria metas razoáveis, né? No caso específico aí, você cria uma cláusula, você coloca uma cláusula que ela... Na verdade, é só para gostar. Ou seja, eu vou comprar o Mbappé. Fica tranquilo. Está aí, ó. Eu não vou ser rebaixado mesmo, mas agora eu não posso comprar, porque eu vou bater no Fé Pelo Financeiro. Mas no ano que vem, eu já dou uma resolvida, já paguei os outros jogadores aqui, aí eu coloco tantos bilhões pela Mbappé. Ou seja, também existem dribles lá na Europa. Mas pelo menos tem uma regra. Você pode ter uma discussão. Aqui não tem nada. Não tem nada. E é muito difícil ter investidor na liga dos clubes, como se pretende, sem ter essa transparência. É que nem a empresa que vai fazer a IPO. Você vai colocar ações no mercado e tudo, e você tem ação na justiça do trabalho. Ninguém vai comprar a ação de uma empresa assim. É uma empresa toda encalacrada. O investidor, o cara quer transparência. Ele vai querer ver os relatórios. Como é que está isso aqui? Não, está bonito, legal. Então, eu vou investir nessa empresa. Se é uma empresa cheia de problemas, só um louco vai entrar. E não tem louco rasgando dinheiro por aí. É isso aí. E para tentar escapar desses dribles que o Mauro citou, a UEFA está tentando resolver esse problema a partir de 2023. Começar com tranquilidade e impondo a regra. Até chegar que você pode gastar 70% do que você fatura, mais ou menos. Dentro disso, quer dizer, você pode gastar, ganha 100%, você pode gastar o que você quiser até 70%. Porque o objetivo é esse. Eles conseguiram driblar de alguma maneira com menos estragos do que acontece aqui, obviamente. Mas, mesmo assim, eles vão tentar ajeitar. Seria importante. E aqui, se fosse instituído isso, os ricões de hoje iam continuar na frente. Porque eles saíram na frente para ajeitar as lambanças todas. Você vai na Justiça do Trabalho e você vê o que tem de caso pendente dos clubes brasileiros. Na Justiça do Trabalho, que em algum momento vai ter uma solução. Alguém vai ter que pagar. É o presidente de plantão. Ah, mas ainda não nasceu. Eu costumo dizer algumas coisas que vão terminar na Justiça com o presidente que desse clube ainda não nasceu. Pode até acontecer isso. Mas, uma hora, a conta chega. Uma hora, a conta chega. E outra coisa, quando você... Não é só o futebol. É um clube. Então, quem vende para determinada instituição, tem certeza que vai receber? Ou vai entrar na linha do departamento de Calotes? Não é brincadeira isso? Eu estava vendo que o Dorival Júnior entrou agora para receber o Atlético Paranaense. Entrou? Entrou para receber o Atlético Paranaense. Um milhão e duzentos. Ele mandou e justamente ele embora. Ele pega a Covid. Ele é campeão paranaense e quando ele volta, os caras mandam ele embora. O Santos, mais ou menos, um ano atrás, não sei como é que está isso hoje, mas uns oito meses, um ano atrás, o Santos pagava sete técnicos. Então, ele pagava o técnico que na época era, enfim, o treinador da equipe e mais todos os outros tinham saído antes porque todos eles saíam, o Santos ficava devendo multas para eles e aí acordavam na Justiça do Trabalho o pagamento dessas multas de forma parcelada em mil parcelas. Eu lembro bem que o Adilson Batista, jogou comigo no Corinthians, meu companheiro de clube. Ele faz um trabalho, um belo trabalho no Cruzeiro e todo mundo quer ele. Ele vem para o Corinthians e eu estou lá de treinador da sub-20 do Corinthians. Ele chega no Corinthians, o Corinthians contrata ele, só ele e o auxiliar dele. Ele não quer preparador físico, não quer ninguém. E ele ficou mal no Cruzeiro. Ele ficou mal no Cruzeiro. E quando ele me encontra lá no jogo treino do profissional contra os juniores, eu digo, velho, você jogou aqui, saiu com o meu Corinthians, você veio fraco já, você é o cara do momento. Você aceitou vir em você só em um auxiliar, não trouxe sua comissão técnica, você vai se dar mal aqui. Mandaram embora. Ele recebeu do Corinthians. Estava recebendo do Corinthians. Depois de mandaram embora, não sei se foi do São Paulo do Santos. Do Santos, no começo da Libertadores. Do Vasco, ele ficou recebendo os meus seis clubes. Aí eu tô lá no Rio, ali em frente ao Whindersson, onde o Flamengo concentra, que eu tava dançando na dança dos famosos, eu também sei dançar. Eu danço bem, brilhante. É, o bairro é demais. Foi eliminado dançando a música do Tim Maia, nunca mais esqueço. Nunca mais. Então, hoje em sexto pode contar essa. Você pode contar o que você quiser. Ah, não, hoje não tem TV não, como tá aí, né? Não, hoje. Ah, então dá pra contar. E aí, eu, né, pô, professor, eu ficava lá no Projac, né, ensaiar, ensaiava, depois eu ia ver Caminho das Ilhas. Quero saber o seguinte, o pessoal que dançou contigo, era bom? Vera, não dava pra mim, não. A conta, minha coisa, já tava, tinha muita coisa na cabeça. Aí, professor, eu ficava ali no hotel, onde o Flamengo concentra, né? O pessoal da Globo tava ali e tal. Em frente à Praia da Barra. Aí, ficava lá e os caras me passavam, me pegavam o motorista, me levavam pro Projac. Chique lá, chique. Aí, eu ficava ensaiando. Um não pode ver o outro pra não intimidar, né, nos ensaios. E eu disputando com aquela nada mais, nada menos com a Paola Oliveira. Meu Deus do céu. Que nada, louco pra ver. Pô, aí, eu tô lá e tal. Digo, pô, agora eu vou lá em Caminho das Índias, vou ver Tony Fagundi, ou vou ver Nenhuma Duarte, Tony Ramos. Vou ver os caras. Aí, eu voltava de tardezinha, ficava sentado em frente de um hotel, tô aqui sentado tomando o meu gelo, Barra da Tijuca, a noite vai esfriando, né? O tempo é bom de dia, mas a noite dá um vento. Passou a Jusso Batista correndo. Eu falei, professor, aqui, não, para aqui, vem tomar água de coco. Correndo, que paz você tá? Ele falou, tô recebendo de seis clubes. De seis clubes. Aí, Tico, recebendo de seis clubes. E lá, eu, cada vez que eu passava de fase, eu ganhava uma moeda. E olha só a equipe que eu tava. Eu, Deus do céu, Reginaldo Rossi. Você que me arrebentou. Eu, Reginaldo Rossi, um português aí que atuou, Ricardo Pereira, o outro comediante lá, o que fez agora? Fez bariátrica lá? Não sei quem tinha. Leandro Rassum. Leandro Rassum. E... Esquece o outro. Fala a história. E as mulheres? E as mulheres? A garota de Ipanema, disputando. Europeana? É. Rosa Maria Mortil, Paola Oliveira, Emanuel Araújo, tal. Pô, primeira fase, vamos dançar. Passei bem. Carlos Jesus, Vampeta tá aprovado. Aquela... Carlinhos que aprovou. É, Ana Botafogo lá. Pô, Vampeta foi bem. Na segunda vez que eu vou, eu tô... E quer eliminar o Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi chega na semana seguinte, ele que vai cantar a musical. Aí ele fala, cadê o Vampeta? Os caras falaram, tá lá no camarim. Ele falou, vim no chão da Paraíba, você vai arrebentar. Ele trouxe um litro de cachaça, cachaça da boa. Toma duas doses que você vai entrar quente. Só de brincadeira. Mas só serve com laranja. Eu falei, pô, só votava no Projac não tem laranja. Põe aí. Produção, vamos mais seis laranjas com sal. Ó, é duas doses. Deixou o litro. Veio as cinco laranjas bacana. Sentei no pau nesse litro. E quando eu entrei com a bailarina, o postão rolou com o meu, como foi, foi feita. Ela falou, ele é baiano, eu com a roupa de lampião pra dançar. É a música da latina, amor. Eu já entrei pra lá de Bagdá. Eu já tava com Maria Bonita, com lampião, com curisco. Eu tinha que sair pro lado direito, sair pro lado esquerdo. Quem tá em casa não sabe de nada, eu errei tudo. Minha filha tava comigo, falou, meu pai, o que é que sou depois, né? Pô, aí a Preta Gil falou, ele é baiano, mas, pô, ele sabe como fazer. O público em casa não sabe. Eu tô errado. A dança ali de um pro lado, eu indo pro outro. Cheio de laranja e cachaça no juízo. Bebo, bebo, como se diz. Pô, era pra tomar duas doses, era gostoso, de hoje eu vou arrebentar. Vim de lampião, é minha praia aí. Cresceu, cresceu. Chinelão de lampião, roupa de lampião. Ô, louco meu, quando o postão falou, ia pra um lado, a bailarina ia pro outro. Mas posso te perguntar, de onde veio essa história? Porque a gente chegou em alguma coisa que tava falando sobre isso. Perdi o dinheiro, o dinheiro, o pai recebeu o dinheiro. O Adilson Batista. O Adilson Batista, sim. Fui eliminado, fui eliminado, não recebi de ninguém. E o Adilson Batista trabalhava em seis, clube passando na praia, tô recebendo de seis. E eu digo, eu acabei de ser eliminado. Minha filha falou pra mim assim, e ela ia comigo, e ela falou, meu pai, que foi que o senhor fez? Eu não. O pai foi o Reginaldo Rossi. Cadê ele? Aí eu falei, Reginaldo, ele falou, era duas doses, você tomou metade do litro. Você tomou metade do litro.